Oi todo mundo, o vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem, de uma maquiagem que eu postei lá no Instagram e no Facebook Se você não me segue, no Instagram é arroba mariana com dois n's, umc Eu sempre deixo aqui no box de informações o link direto pra vocês irem me seguir E o meu Facebook também está aqui abaixo no box de informações, se você quiser me seguir lá também, me adicionar Tudo tranquilo, tá? Então eu postei essa maquiagem com este batom, deixa eu chegar mais perto pra vocês verem E eu perguntei se vocês, se interessava vocês no tutorial e aí todo mundo falou que sim, todo mundo queria Inclusive quero mandar beijo pra todo mundo que comentou naquela postagem E então eu trouxe duas opções de batom, porque eu sei que todo mundo, que não é todo mundo que é fã desses batons mais exóticos, né? Diferentes Então eu trouxe com o Coral Bliss da Mary Kay, que é um rosinho assim, muito bonito, tá? E com esse batom azul que é o Vert da Maxi Love, tá? Então eu acho que é isso, se você quiser acompanhar Ah, e assim, a única coisa da Mary Kay, que não foi da Mary Kay que eu usei nessa maquiagem É esse batom da Vert, tá? Porque eu fiz um tutorial de preparação de pele completo da Mary Kay Se você quiser conferir, eu vou deixar aqui ao lado, tá? Porque vale super a pena, porque a Mary Kay é uma marca acessível Que todo mundo consegue encontrar uma revendedora perto da sua casa E eu acho que é isso, gente Um beijo e fiquem agora com o tutorial Vou começar com o primer É bem rapidinho esse olho, então assim, ó Piscou, perdeu, entendeu? Toda a minha pálpebra Vou deixar ele secar um pouquinho, mas não completamente Só ele ficar úmidozinho E aí eu vou pegar a sombra mais clara do trio, tá? Que é essa aqui Vou pegar com um pincel assim, esponjinha E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra Agora eu vou pegar um pincel grandão assim Desfumar E eu vou começar fazendo uma misturinha entre esse rosa e esse marrom E aí eu faço assim, ó Pra tirar o excesso E aí aqui, ó Bem aqui, ó Onde começa o fundinho do seu côncavo É onde você vai encaixar o pincel E você vai fazer movimentos circulares, delicados Sem pressa Esfumando bem Ó E já vai dando aquele efeito mais suave Agora eu vou pegar o preto Só que o preto eu vou usar o da... O... A cor Da Mary Kay também Tá? Vou pegar com um pincelzinho assim, ó Mais fininho E eu vou depositar ele bem aqui, ó Tá vendo? E aí, ó Eu não vou arrastar ele Eu só vou fazer... Ele fazer esse molejo aqui, ó Do pincel pro lado, ó Se você quiser que ele suba mais Você sobe mais Se você quiser que ele venha mais pra cá Você puxa ele mais pra cá Eu particularmente gosto Agora eu vou fazer o delineado Vou usar a caneta da Mary Kay Ó, vocês podem ver que eu fiz ele só até aqui, ó Eu não cheguei muito aqui Porque eu tô com uma crise de... De rinite E aí se eu chegasse muito aqui Eu podia espirrar E aí ia cagar todo esse olho lindo Então vamos lá Vou fazer o delineado Vou deixar ele um pouquinho aqui pra baixo, ó Mas tipo, bem pouquinho Então eu vou pegar a sombrinha marrom do trio Que é esse aqui Com um pincelzinho chafredinho E eu vou passar ela por cima desse preto E já vou arrastar mais pro meio do olho Agora, não sei se vocês perceberam Mas tem um lado que tá mais preto que o outro aqui no delineado Que que é o truque Pra você deixar esse pretinho Bem aonde faz a curvinha do delineado Pra ficar bonito, pra ficar harmônico Você tem que botar o preto depois que você fizer o delineado Então, ó Eu vou pegar o preto novamente da Mary Kay E eu vou depositar ele Bem aonde o meu delineado faz a curvinha, ó Bem aqui, ó E aí é dar uma esfumadinha Então agora eu vou usar o Curvex Vou passar muita máscara de cílios E já volto Agora eu vou varrer esse pó que tem aqui E o olho tá pronto Eu vou dar duas opções de batom pra você Porque na foto que eu estava Eu estava usando um batom azul Meio esverdeado Verde, meio azulado Sei lá Que é o Vert da Maxi Love E hoje eu estou usando o Coral Bliss da Mary Kay Então eu vou dar essas duas opções de batom Com essa opção E com a do Vert Que agora eu vou mostrar pra vocês Como fica com essa maquiagem Então essa é a opção Com o Vert da Maxi Love Que é esse batom aqui E eu acho que é isso, gente Um beijo E agora eu vou usar o Coral Bliss 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 E agora eu vou usar o Coral Bliss